Quando eu aqui cheguei Onde Deus está E a glória sobre a igreja E muitos irmãos chorar Ouvi a voz do meu Deus Como o som de um trovão Com a igreja sem falar Abre a boca agora, meu filho Comece a me glorificar Porque minha glória Na igreja vou mandar Como o som de um trovão do céu Na igreja hoje vou falar Sou um Deus de guerra Eu vim para que eu lhe dar Pra você receber glória é preciso clamar Pra você receber glória é preciso buscar Pra você receber glória Esta glória é o da Jeová Pra você receber glória é preciso peixe Pra você receber glória é preciso insistir Pra você receber glória É preciso fogo cair Pra você receber glória é preciso clitar Pra você receber glória é preciso insistir Pra você receber glória é preciso fogo cair Glória, 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 glória Dê glória pra Jeová Glória, glória, glória Glória, não pare de dar glória Glória, glória, glória É glória, é glória, é glória, é glória Mão de glória aos céus É glória que vai e vem, é glória que vem e vai É glória que desce e sobe, é glória que sobe e desce Na glória o crente aquece Com glória de Deus o Pai É glória que vai e vem, é glória que vem e vai É glória que desce e sobe, é glória que sobe e desce Na glória o crente aquece Com glória de Deus o Pai Glória, 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 gl Mão de glória a Jeová Glória, 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 gl É glória que vem e vai, é glória que desce e sobe, é glória que sobe e desce, a glória ao frente aquece, com glória de Deus o Pai. É glória que vem e vai, é glória que desce e sobe, é glória que sobe e desce, a glória ao frente aquece, com glória de Deus o Pai. Glória, 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 gl Amém.